Salve, amigos! Muito bem-vindos! É o seguinte, olha só, já começamos aqui, mano, só Capitão Bala, tá? Mané, Verrat, Mbappé, Pirlo, Figo, já deixa o like. Vou pegar o Pirlozinho porque é um Icon Tote. Mas, eu ia falar um negócio pra vocês, é o seguinte, tá? Hoje temos live 3 horas da tarde, então não se esqueça, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho tem live, não perca, vai ser Fã Mobile e vai ter uma surpresa na live. É, tô avisando aí, depois você pede a surpresa, aí você vai comentar, ah, não, Lucas, você vai fazer isso de novo? Então, ó, não perde a live 3 horas da tarde aqui no canal. Outra coisa da hora, manos, é que a gente pegou praticamente todos os jogadores que a gente queria no draft, né? Todos que tiveram cartas especiais da hora aí, a gente foi catando com o tempo e conseguimos. Eu queria muito o Haaland Tote, a gente conseguiu, o Messi Tote, Mbappé, Enzo Fernandes. E agora tá pra sair um novo evento das cartinhas aí da Champions League e da UEFA Europa League, tá? A fase final dessas ligas. E vamos, nó... É claro que você é muito bem-vindo aqui, Messi, né? Tô falando, você me interrompe, mas você tem esse poder de me interromper, parabéns. E vamos ver o que vai rolar, então também fiquem ligados. Sábado deve sair o primeiro vídeo aí caçando as novas cartinhas da Champions League e da UEFA Europa League. Nossa, De Bruyne. Promissor, hein? Promissor, esse meio aqui com esse ponta tá lindo. Agora o atacante, o ponta esquerda, não tá lindo, tá? Tá ruim lá aquela pontinha esquerda do ataque. Vamos pra zaga. Pô, Militão tem Tote, né? Eu vou apostar que vai aparecer o Militão Tote. Vamos ver se eu vou me dar mal ou não. Gente, outra coisa importante é o seu like, inscrição no canal também. Não se esqueça de me seguir no Instagram pra gente bater 200k. Faça sua conta lá. Laportezinho ou Ginter? O Ginter é mais rápido, tem a defesa maior e o físico melhor. Agora vai, manda o Guadalho Militão. Pra eu não me arrepender de não ter pego aquele, cara. Tudo bem, Gabriel, Laporte. Vamos pegar o Gabriel. Zaga mediana, né? Nenhum cara, tipo, muito brabo 90+, porém os caras ok. Na lateral direita temos o James, mas vamos de Pedro Porro, que foi pro Tottenham, se eu não me engano. E na esquerda? Cara, Klaus, Frankowski. Vem pra cá, Frankowski. Tá. Um time justo até agora, tirando o atacante de ponto esquerdo. Essa é a verdade. Poderia ter vindo um goleiro melhor. Também essa é a verdade. Vamos botar o Leno pro time. O que eu queria mudar, né? Eu queria pelo menos um zagueiro brabão. Um zagueiro brabão pra fazer a diferença. Um atacante e um ponto esquerdo. O resto eu acho que daria pra levar de boas. A gente tem aqui também Messi e De Bruyne e o Pirlo, que são diferenciais desse time. Opa, opa, opa. Temos Meslier. Nossa senhora. Quem lembra desse cara aqui num draft que eu joguei? E esse, mano. Esse cara tava no time adversário. Catou tudo mais um pouco. Meu Deus do céu, mano. Eu tenho pesadelo com o Meslier. Vamos testar ele então, pô. Vai ser nosso titular, futuro craque Meslier. Vamos ver se ele realmente é brabo. Ó, aqui eu precisava de gente boa, tá ligado? E não veio. Esse é o problema. Eu vou pegar o Hernandes. Qualquer coisa a gente bota ele na esquerda. Seguimos. O Smiley também apareceu aqui. Mais um lateral esquerdo. Eu tô bem de lateral esquerdo, essa é a verdade. Mas eu vou botar ele no time também, cara. Pô, poderia ser um zagueirinho, né, gente? Opa, opa. Mais um futuro craque e o Kudos. O Kudos é um cara que sempre aparece. Deixa eu ver se dá pra usar ele no ataque. Ele joga de meio campo central e meio campo ofensivo só. Cara, eu vou pegar ele, né? Porque as outras opções aqui não são boas. Mas eu preciso de atacante de ponta esquerda. Tem que vir, mano. Opa, 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 opa. Já temos aqui o Saka. Olha só. Ele joga de meio campo esquerdo. Então eu acho que tudo bem sem a gente improvisar ele na ponta esquerda. Já vamos começar a dar de professor pardal aqui, mano. Começar a improvisar os jogadores. Aqui, velho, de Maria, só porque tem o maior overall mesmo. Não vamos usar ele. Precisamos de um atacante bala. Um cara pra fazer a diferença. Cristiano Ronaldo já no seu novo time. O Al-Nassar. Al-Nassar? Al-Nassar? Não sei como fala. Vini Júnior. Não, é até sacanagem mandar esse Vini Júnior aqui, né? É até sacanagem. Cara, eu não vou escolher ele na esperança de vir a cartinha dele Totti, mano. Tudo bem que só faltam quatro jogadores pra gente botar no time. Mas eu vou acreditar que... Ah, mano. E agora? Eu vou acreditar que vai vir. Deixa eu pegar o Antônio. E vai vir o Vini Júnior. Vai vir o Vini Júnior Totti. É, eu acho que não tô com essa sorte toda, não, mano. Eu já tirei o Militão e acabei não escolhendo. Opa, opa, opa. Pelezinho, Cruyff e Gullit. Calma. Temos o nosso atacante. Pelé vai ser o nosso atacante. Cara, ainda poderia aparecer o Vini Júnior Totti. Vai, manda, 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 manda. Cantona. Interessante. Tem o Woller também. O Woller aqui é brabão, pô. Atacante, mas a gente vai usar o... Só se usar o Pelé na ponta, hein. Tem o Alisson, a gente tem goleiro. Lateral direito, a gente tá bem até. E tem o Cantona que joga de atacante também. Ele tem cinco de fintas e quatro de perna ruim. Deixa eu ver o Woller. Tem três de fintas e quatro de perna ruim. Cantona mais habilidoso. Tem uma condução boa, finalização boa. O ritmo é um pouco abaixo do Woller. E tem um passe bem melhor. Cantona acho que é mais bola que ele. É. E agora vamos finalizar com... Uh, rapaz do céu. Ainda veio aqui o Spence, o Gullit e o Cruyff. Que isso, gente. E aí me dando boas opções aqui, cara. Aí eu acho que eu vou de Cruyff, né. Tem o Gullit também. Mano, difícil aqui escolher na moral. Eu acho que agora o nosso ataque vai ser Cruyff e Pelé. E o Cantona vai ficar no banco. É isso. É isso. Do nada, três icons aqui seguidos. Que maravilha. 90 de classificação. Justo. A gente vai fazer alteração no começo do jogo. Botando o Pelé e o Cruyff no ataque. Deixa eu ver se algum treinador nos ajuda aqui em entrosamento. Cara, é o time anti-entrosamento, tá. É o famoso inimigo do entrosamento esse time aqui. Caramba, mano. Só tem sete pontos de entrosamento. Pouquíssimo. Tá aí. A gente tem jogadores interessantes, né. Como o Messi 98, De Bruyne, Pelé e etc. Vamos ver o que vai rolar. Bora lá, gente. Começou. Nem vi o time do cara, mano. Já vi que ele tem o Ronaldinho Gaúcho. E o Messi aqui já vai desfilando toda a sua habilidade. Ai, ai, ai. Ó, mano. Ih, o Juiz marcou o pênalti. Que doideira aqui nisso, maluco. O Williams que essa é... Não foi pênalti, mano. Não foi pênalti, cara. Acertou a bola. Deixa eu ver quem eu tenho aqui, velho. Vamos botar o Messi, vai. Bora lá, Messinho. Faz a boa pra gente, Messi. Acho que foi forte demais. Nossa. Vocês estão ligados naquele pênalti que o Van Dijk bateu contra o Kepa, goleiro do Chelsea, numa final, ou num jogo lá do Campeonato Inglês, não lembro qual foi. O goleiro do Chelsea deu o canto inteiro pro Van Dijk bater. E o Van Dijk bateu justamente onde o goleiro tava. Foi igualzinho que a gente fez agora, mas a batida foi tão forte que o goleiro nem conseguiu se mexer, mano. O Williams fez a parte dele, né. Acabou um pênalti pra gente. Essa é a verdade. E agora vai entrar o Pelé e o Cruyff. Ó, deu um passo... Mano, deu um passo errado, a bola ainda deu certo. Isso me irrita profundamente. Pô, porra. Ai, muita liberdade. Muita liberdade, conseguiu chutar. Agora pra fora. Passou. Que bolão. Ai, perdeu, mano. O zagueirão dominou mal a bola. Boa jogada. Pelézinho. Estamos chegando bem. Tem que fazer gol. Ó, o Messi. Boa bola no Cruyff. Ah, Cruyff. Boa jogada. Pirlo. Bateu mal. Bateu mal. Descantei. Ó, o Pelé. Caramba, quase, mano. Boa jogada. Ixi, bolão do Pirlo, mano. A bola roda. A bola roda, roda de bem perto. O Granos... Ai, passa meio ruim. Ó, o Messi. Ó, o Messi. Ai. Esse é o Perigo, ó. Ronaldinho, por enquanto, vai jogar... Boa, Pirlo. Nossa, que jogada, mano. Que jogada, que defesa. Que jogadaça do Cruyff. É muito bom. Pelézinho vai tentar. Oxe, levantaram o homem ali, hein. Boa bola no Pelé. Pelé. Ô, louco. Mano, o goleiro nem pra dar um rebote. A bola colada nele. Faz o gol. Ai. Por quê? Eu pensei que ele ia chutar de primeiro. Ele resolveu dar um peixinho. Pegou a bola lá embaixo. Era mais fácil ter chutado essa bola, né, De Bruyne? O Ronaldinho se mandou agora bem. Velocidade do Ronaldinho. Cruzou bem também. Fecha, time. Quase tomando um gol de boberaça, né. A gente perde um milhão de gols. Aí o cara vem e quase faz. Agora tu ganha esse contra-ataque, vai. Tocou no Messi. Boa, Messi. Boa, Messi. Jogadaça do Messi. O Cruyff não finalizou mal. Vamos pro segundo tempo, gente. Aquele jogo que tá perigoso, sabe por quê? A gente tá jogando melhor. A gente teve um milhão de chances de fazer o gol. E a gente não conseguiu fazer mais que um. E o cara, quando chega, vai lá e quase marca. Então tem que matar esse jogo logo. Boa jogada. Tem um pilo no meio da área, mas não vai dar pra fazer o passo. Boa. Tô tocando. Achei no melhor momento pra fazer o passo. Cruyff. Ah, velho. Tá maluco, mano. Tá maluco. A bola já tava em cima, mas ele fechou muito bem o ângulo. Ó o Messi. Respirou o Messi. Tá maluco. Você tem uma bunda na frente. Boa jogada. Agora vai, Cruyff. Aparece, Cruyff. Não. Nossa, mano. Não tem jeito, velho. Vamos ter que fazer uma mudança aqui nesse time. Na moral. Vou fazer o seguinte. Cara, difícil quem tirar desse meio campo, né? Difícil demais. Mas eu vou botar o Cantona pra ver o que rola. Eu vou tirar o Cruyff. Vamos lá. Cantona entrou. Cara, não tem jeito, velho. Esse maluco selou o gol. Cantona entrou agora. Nossa senhora. Tava na zica o Cruyff. Cantona entrou no primeiro lance, fez o gol. Roubou a bola e conseguiu tirar do goleiro. Cara, eu chutei com o Cruyff antes. Ele tava demorando pra chutar. O goleiro catava. E agora funcionou. Eita. Jogadaça no time. Boa bola. Ó o Pelé. Tem jeito. Só o Cantona que veio. Veio sem zica. Nossa senhora. Agora o Messi deu aquela humilhadinha básica. Boa bola. Bati em primeira mesmo. Boa, Messi. Veio pro hino. Tentou, não deu. Dembélé disparou, mano. Olha a velocidade do homem. Boa, meu goleiro. Olha o vacilo. Mano, que defesa do meu goleiro ainda. Quase entreguei. Final de partida, mano. Dois a zero, cara. Que merecia ter terminado no, sei lá, sete. Na moral, mano. Que isso. Quantidade de gols que eu perdi hoje não tá escrito. Caramba, mano. Olha isso. Dezoito finalizações contra quatro. Quatro. Dezoito. Enfim, o time ficou bem legal, né? Tivemos o Messi que jogou bem. Aí, Tote. De Bruyne jogou bem. Acho que o Cruyff tava um pouco bugadinho hoje. Bugadinho, assim, não tava tão bem. Perdeu alguns gols na cara. Eu finalizava. Ele tava demorando muito pra chutar. Sei lá. Mas, no final das contas, deu certo, gente. É isso. Tamo junto. Não se esqueçam da live. Logo mais, três horas da tarde, aqui no canal. Tchau.